Fala galera beleza, Doutor Du aqui, o que me deu a partida aqui é frenético velho Tô aqui com o vídeo de Skywars, eu tô, não tem ninguém aqui junto comigo dessa vez, tô solitário É que eu tô gravando muito tarde de... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, sai, sai louco, sai Ah não, ah não, isso não é possível, isso não é possível, beleza galera, é a vida né, tem uns que rusham, tem uns que tentam pegar todos os baús, eu sou o que tenta pegar todos os baús, beleza Mas, eu vou pra próxima partida e já volto, voltei galera aqui e eu tô no mesmo mapa, eu acho que é, não sei Bom, vamos lá, essa vez eu vou ganhar, eu acho que eu nunca ganhei um, olha o cara, ah não tem nada pra tirar nele Agora eu teria Beleza, vamo lá Vou ir ali pra cima também Se o meu shift eu não bugar de novo Ai Deixa eu ir ou desgraça Para de pular Vamo lá, a mão pro meio Opo Ai Travei Os caras tão lá em cima Que sujeiro Não tem barulho aqui Não tem barulho aqui Não tem barulho aqui Ai, olha o cara, olha o cara, olha o cara, vai explodir mano Ah Eu nunca vou conseguir ganhar isso Pô velho, preciso mostrar pros meus inscritos que eu consigo ganhar velho Tomara que eu consigo ganhar Voltei galera Um mapa aqui um pouco diferente É bastante diferente E essa E essa Eu tô confiante Eu estou confiante Vamo lá Confiança Confiança É tudo Será que não seria eu pegar todos esses Ah não Ah não Ah não Ah que espalha de knockback, vagabundo Matei Eu matei ele Um coração de vida Meu Deus do céu Ai Ai caramba Um coração Um coração Caramba Caramba Vem Eu não sei como funciona Vem ver se tem um bolo aqui em baixo Não, não, isso não é possível velho Ah meu Deus Esses caras tão muito tryhard Tryhard É um negócio do long Meu Eu vou te matar Próximo jogo O cara O cara aqui já tá Full Dima velho Full Dima e ferro Não tá full Dima Eu não tô full encantado Ó Bom Eu vou ver Quem ganha essa partida E vai morrer E morreu Três Três estão na partida Caiu? Caiu dois agora Dois Só dois Deixa eu ver se é dois Dois Um tá entrando lava na cavernadeira Deixa eu ver Não tem nenhum lugar que eu possa ver Aqui ó Ele tá numa caverna E tá fechada por lá Ele não tem como sair daí Só que se esse aqui for na Contra ele Ele vai morrer Ele vai morrer porque o outro aí Tá fui encantado Ele não vai conseguir matar ele Só acertar o baile Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo o que? Meu Deus Vai morrer Vai morrer Como é de costume Eu não sei jogar Sky Wars pelo jeito Mas Chega ele ali Bom O vídeo vai ficando por aqui Como sempre Eu não consigo ganhar Sky Wars Mas Vamos tentar mais uma vez No outro vídeo Eu vou chamar o Clayton Pra gravar E eu tenho que conseguir ganhar Eu tenho que conseguir ganhar Beleza? Mas se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like Compartilhem, comentem E se inscreva no canal Pra sempre quando postar vídeo Vocês Vão ser os primeiros a verem Esse vídeo Beleza? Então Falou!